Essa é a filosofia da família musical, saúde! Preciso pra viver meu dia-a-dia, meu destino eu moldei, qualquer um pode mudar, deixa o mundo me arrumar, para onde eu quero ir, do passado não me dói, e nem curto nostalgia, eu só quero o que preciso pra viver meu dia-a-dia. Pra que reclamar de algo que não mereço, a minha razão é a fé que me guia, nenhuma inveja me causa tropeço, creio em Deus e na Virgem Maria, encaro sem medo os problemas da vida, não fico sentado de pernas pro ar, não há contratempo sem uma saída, pra quem leva a vida devagar. Meu destino eu moldei, qualquer um pode mudar, deixa o mundo me arrumar, para onde eu quero ir, do passado não me dói, e nem curto nostalgia, eu só quero o que preciso pra viver meu dia-a-dia. Eu te aperto, eu te aperto, faço o máximo pra viver meu dia-a-dia, não quero mais o que eu necessito, pra transmitir minha alegria, eu te aperto, não quero o que pus pää nos faltam, também não pode pensar, não quero mais o que eu necessito, pra transmitir minha alegria, meu destino eu moldei, qualquer um pode mudar, deixa o mundo me arrumar, para onde eu quero ir, do passado não me dói, eu só quero o que eu necessito, pra transmitir minha alegria, do passado não me dói, de fato não me dói, eu sou Arain. Nada não me dói e nem curto noxalgia Eu só quero o que preciso pra viver meu dia a dia Pra quem reclamar de algo que não mereço A minha razão é a fé que me guia Nenhuma inveja me causa tropeço Creio em Deus e na vida em Maria Encaro sem medo os problemas da vida Não fico sentado de pernas pro ar Não há contratempo sem uma saída Pra quem leva a vida devagar Meu destino eu não tenho Qualquer um pode montar Deixa o mundo me arrumar Para onde eu quero ir Tô passada não me dói e nem curto noxalgia Eu só quero o que preciso pra viver meu dia a dia Que o superfluo, carlos falso, básico para quem tem carizia Não quero mais o que eu necessito pra transmitir minha alegria Que o superfluo, carlos falso, básico para quem tem carizia Não quero mais o que eu necessito pra transmitir nossa alegria